Eu já vou, já vou, amigo Vou voltar pro meu ventão Quem eu quero vai comigo Dentro do meu coração Eu já vou, já vou, amigo Quem mais sente sofre mais A saudade é um castigo Pra ter que tentar quem vai E o caminho aonde eu sigo Parece não voltar mais Eu já vou, mas volto a mim Porque a estrada sente mais E o caminho aonde eu sigo Parece não voltar mais Eu já vou, já vou, já vou, amigo Porque a estrada sente mais Eu já vou, já vou, já vou, já vou Música Eu já vou, já vou amigo Vou voltar primeiro então Quem eu quero vai comigo Dentro do meu coração Deus a Deus a tua vida Quem me sente sofrer mais A saudade é um castigo Pra quem me prepara e vai E o caminho aonde eu sigo Parece que não vou tardar Eu vou, já vou, já vou amigo Porque estrada a gente vai E o caminho aonde eu sigo Parece que não vou tardar Eu já vou, já vou, já vou, já vou, já vou Porque estrada a gente vai Eu já vou, já vou, já vou, já vou Valeu, gostaria Obrigado Eu já vou, já vou, já vou Eu já vou, já vou Eu já vou, já vou